Fala galera, aqui é o Getaway, estou de volta aqui no KX Drift Racing E antes de começar esse vídeo aqui, queria falar para todos vocês curtirem a página do Facebook do canal que está aí na descrição Porque a empresa do jogo entrou em contato comigo e me enviou 3 keys desse jogo e eu vou disponibilizá-las lá na página E logo mais ou logo menos eu vou fazer um post lá na página dizendo como que vai ser disponibilizadas essas keys para vocês Lembrando que esse jogo aqui custa 15 reais, você pode adquirir ele na Steam Antes ele só tinha para Android, agora ele tem para computador também, possibilitando jogar com o G27 e tal, bem bacana E eu estou com essas 3 keys aí para dar de presente para vocês, demorou? Então vamos embora para o vídeo, e mano esse episódio aqui vai ser um pouquinho inusitado velho O veículo que eu vou comprar vai ser um caminhão velho, vamos ver se esse caminhãozão é bom dos drifts mesmo Então vou comprar aqui, já estou com 160 mil né, o caminhão custa só 110 Vamos comprar o bichão aqui, vamos ver se eu tenho dinheiro para meter essa etapa de drift nele né Essa etapa de drift é 49.500, quase que não deu mano, vamos comprar aqui Fica quebrado, olha só o dante de dinheiro que sobrou 713, mas está beleza mano, o que importa é que o caminhãozão está andando aí, já está preparado para os drifts Agora vamos dar uma mexida aqui né, dar uma mexida nas rodas dele Mano, tem que deixar ele com os rodão velho, qual foi? Essa rodinha velho pequenininha, mesmo sendo feia as rodas original dele, vamos deixar maior para ver de qual é Pressão de pneu, essas coisas eu não vou mexer não, vamos direto para a suspensão A cambagem dianteira já está com 3,9 graus e a traseira está um pouco deitada mano Então vamos voltar um pouco aqui, se bem que não está nem mexendo muito lá Vamos deixar um e meio aqui, a da frente eu vou deitar mais Porque quanto mais deita nesse jogo, mais duro fica o volante e é melhor para fazer o drift né Beleza, eu não vou mexer em tanta coisa assim não mano, deixa eu só ver a suspensão Vamos rebaixar ele, deixa socadão velho Ó, aí, peraí que a frente ficou feia de tão socada, vamos levantar um pouco, tranquilo Acho que está massa já, vamos salvar as mudanças aqui Infelizmente a gente não vai ter dinheiro ainda para pintar o caminhão né, porque a gente gastou tudo Mas beleza, eu acho que ele pretão até está da hora assim, sem mais enrolação Vamos embora para o rolê logo, eu estou louco para ver se esse caminhão vai fazer drift mesmo Ou se vai ser só conversa Tem várias pistas aqui que eu ainda não liberei né mano, que ainda falta para eu comprar Tem uma aqui que está liberada, é Springstone, só que eu não tenho dinheiro para comprar né Vamos ter que juntar uma graninha para poder comprar elas Mas vamos começar aqui na Parking B, que é a pista lá do desafio em Tóquio Vamos ver se o caminhãozão vai se sair bem Estou com medo dele bater os escapamentos no teto do estacionamento né mano, porque olha só isso Caraca moleque, olha o roncão do bichão moleque Ó Vixe Maria moleque, calma aí Não, 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 pera aí Está meio esquisito, pera aí, ele está saindo muito de frente Nossa, a traseira é muito leve Meio complicadinho velho de fazer drift com ele Ele é um tanto quanto esquisito mano A direção dele eu achei que ia ficar bem dura por ele ser pesado Mas não ficou dura não mano E tipo assim, ele tende muito a ficar reto velho Ele não faz a transição legal Fazer a transição tem que vir forçando muito velho Ai que combo é esse mano 1x8, 1.8 Estou entendendo isso não É que o caminhão não faz ponto não, igual os carros normal Não mano, está muito estranho isso aqui, calma aí Vamos dar um restart aqui na corrida É galera, o caminhãozinho não é tão bom assim fazer drift não Quebra um galho? Quebra, mas Olha lá mano, que combo é esse de 1x4 velho 1.4, 1.5 Mudou o jogo, atualizou Mudou alguma coisa ou então é esse caminhão aqui velho Olha lá Agora parece que a gente faz vários... Ah moleque, agora não quebra combo trocar de lado não Nossa, mas é foda, o bicho é muito pesado Aí as vezes acaba ele ficando muito lento na pista Ai, 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 quebra o combo não Parece que mudou o sistema de combo aqui do jogo Porque antes você podia combar só uma vez para cada lado na pista Agora tipo, você vai fazendo a curva e ele vai multiplicando Multiplica menos, mas não para de multiplicar, tá ligado? Olha aí, tá muito difícil fazer drift com esse caminhão Acho que a pista é muito apertada para ele, tá ligado? A gente tem que ir para uma pista mais aberta Vou completar a pista com ele aqui E a gente vai para uma mais aberta aí para ver como é que ele se sai Aqui em cima até que está de boa já para fazer drift Aqui é mais abertinho, mas lá dentro da garagem estava foda, mano Vamos embora, mano, está indo Agora não precisa esperar a barrinha terminar para a gente trocar de lado Vamos embora, moleque Vamos fazer o troféuzinho de ouro aí Caralho Quase que eu perdi o drift Vai, 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 vai Troféuzinho de ouro, moleque Nossa, quase pegou a frente Vamos embora, moleque Ae, não, está massa, velho Consegui o troféu de ouro com o caminhão Para mim está bom demais Achei que nem isso ia conseguir, né? 31 mil Agora vamos colocar ele em outra pista Porque essa pista aqui não está muito boa para ele, não, velho Só deu para pegar o drift legal lá para o final Não foi muito bom, não Vamos botar ele na base do avião lá, na base aérea Que eu acho que na base aérea vai ser bem divertido, bem da hora aí Fazer os drifts, porque lá é bem aberto, né? Vamos embora Mas eu curti, velho Apesar do caminhão não ser tão bom fazer drift quanto os outros veículos, né? Eu gostei dele, mano Porque ele é um caminhão, né, velho? Achei muito louco, velho Olha só Painelzão de madeira É muito esbarrado o caminhão, velho Ai, meu Deus Vou pegar a traseira Pera aí, vai Vou começar de novo e agora eu vou conseguir, velho Agora vai Nunca passei toda dificuldade para driftar com um veículo assim, mano No jogo, você é louco Metei a quarta aqui Vamos embora Agora vai dar bom, velho Agora a gente já começou bem, ó Olha só Ó, moleque Estamos indo, velho Vamos que vamos Vamos dirigindo o caminhão aqui, velho Parece que a gente está, tipo, conduzindo normal, tá ligado? Não está nem fazendo drift com ele O bicho é tão lerdo Ah, não, não é que ele deu drift e fail, não, velho Esse jogo tem hora que trola, velho De novo, velho Está de sacanagem Eu ia tanto fechar os seis mil pontos ali Mas acho que não vai dar, não, velho Mas vamos tentar aqui, né, ó Só vai, mano É, não vai dar, não Ah, não, na moral Não me contenta, velho Chegamos tão perto, velho Quero nem saber, vou de novo Quero nem saber, vou de novo Ah, velho, que saco, mano Tá muito errado, velho, esse combo desse jogo aqui, sério mesmo Tamo de lado, de boa ainda, e dá drift fail, velho Vamos lá, não vou desanimar não, velho Agora é a hora, moleque Olha os pontos subindo É a curva final, moleque, vai fazer os 6 mil pontos Só vamos, haha Agora deu bom, velho Conseguimos fechar aí os vezes 5, mano, no combo E ganhamos aí, quanto? 34 mil, aí sim, moleque Agora sim eu tô satisfeito É, cara, o caminhão não é tão bom pra drift assim Mas com um pouco de treino, um pouco de prática Dá pra pegar o jeito dele, né? Porque tem que pegar o jeito de cada carro, né, mano? E o caminhão, ele é um pouco diferente dos carros, né? Porque ele é, ele tem essa forma assim A traseira é muito leve, a frente é muito pesada Ele acaba ficando esquisito Começa a sair muito de frente por causa disso E não fica tão fácil se fazer drift com ele Mas não é impossível não, mano Dá pra fazer e fica top se for bem executado E, mas então é nóis Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por deixar o seu like Se inscreva no canal, se caso não for inscrito Se já for inscrito, ativa o sininho Pra receber todos os vídeos que saem ao meio-dia, às 8 horas da noite E é nóis Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho